Agora que nós já demos fundo na peça, nós vamos começar agora com a parte dos carimbos. Então eu vou passar pra vocês um projeto bem simples, básico, em que a gente vai conseguir um efeito bem bacana utilizando um fundo que eu utilizo bastante nas peças na parte de baixo e em cima, na tampa da peça, nós vamos fazer um carinho em névoa que é onde a gente consegue o efeito de uma marca d'água utilizando um carimbo em cima do outro. Então eu vou passar pra vocês agora este efeito. Pra gente começar, então a gente precisa... o que a gente precisa pra começar a carimbar? A gente precisa da peça já com o fundo, do jeito que eu acabei de passar pra vocês no outro vídeo. A gente vai precisar dos carimbos, você escolhe o modelo que me agrada. Uma bandejinha de isopor, dessas que vêm com o queijo, de preferência sem aquelas marcações no fundo. Quanto mais lisa, quanto mais plano, melhor. Papel de rascunho. Um paninho. Um pincel macio e largo. Uma bandejinha de isopor e uma toalhinha. Pode ser paninho, o que você tiver em casa. Então nós vamos preparar, então, um lugar pra gente limpar os carimbos. Então eu já costumo deixar ele preparado antes de começar. Então a gente pega, aqui é uma toalhinha velha, uma bandejinha de isopor mais fundinha, prepara uma caminha, encho de água. Vocês viram que não é pouca água, não. Ó, ó. A gente vai fazer, tem bastante água aqui, tá? Ó, a gente vai fazer uma caminha, um tanquinho, pra gente limpar os carimbos. Então nós vamos limpar os carimbos com um paninho seco, úmido, né? Pode ser úmido. E esse tanquinho. Então eu vou reservar ele aqui do lado. Já deixo ele prontinho, pra facilitar o trabalho. A bandejinha de isopor, o pincel e o papel de rascunho, que vai ser o nosso aliado no projeto. Precisaremos também, dependendo do tamanho da caixa, dependendo do projeto que você for fazer, a gente precisa ter apoio pra carimbar. Então, assim, eu sempre utilizo uma caixinha menor, grossa, em MDF, bem grossinha, pra servir de apoio. Na hora de carimbar, vocês vão entender isso. Daqui a pouquinho. Então, nós temos aqui a tampa, já preparada, e os carimbos que a gente vai utilizar. Nesse projeto, nós vamos utilizar esse carimbo de flor, que é o referência 1813, e um carimbo de texto, que nesse caso é o 1989. Depois eu passo pra vocês ali embaixo, todas as referências, o material que eu utilizei. Vocês não precisam anotar agora, não. Primeira dica que eu vou dar pra vocês. Pra carimbar, nós podemos utilizar qualquer tipo de tinta. Se você estiver carimbando no tecido, você pode utilizar a tinta apropriada pra tecido. Se estiver carimbando na madeira, tinta pra madeira. Eu vou focalizar o nosso trabalho na madeira. Então, hoje, tudo que eu estiver falando aqui, vai servir pra pintura na madeira. Nesse projeto, é um projeto que a gente só vai usar uma cor. Eu gosto muito dessa cor, que é a cor sombra queimada, da True Colors. Se você não utilizar tinta da True Colors, você vai... Seria um marrom bem escuro. Eu dificilmente uso preto, quando eu carimbo. Eu sempre uso essa cor. Se você tiver um marrom que não seja tão escuro aí na sua casa, por exemplo, esse aqui é o café, esse é o sombra queimada. Ele é um soft black, pra quem faz pintura calma. Ele é uma cor... É um marrom bem escuro. Eu pego o marrom que eu tenho em casa e ponho umas gotinhas do corante xadrez preto. Eu sempre tenho, tá? Isso daqui, porque eu adoro brincar com as cores das tintas. Então, só pra você ter uma ideia dessa medida que eu uso, um potinho de cor café ou do marrom escuro, eu coloco de 15 a 20 gotas do corante xadrez e eu obtenho essa tinta, essa cor aqui, que é uma das cores que eu mais uso pra carimbar. Dificilmente uso preto. Essa... essa nuance aqui de tonalidade dessa cor pro preto dá uma diferença grande na hora da gente fazer projetos principalmente com cor, coloridos. Porque se você define os traços do carimbo com preto, ele pesa um pouco mais o trabalho. Então, essa daqui é uma dica legal que eu vou dar pra vocês agora e eu pretendo passar vários projetos pra vocês utilizando essa... em que eu utilizei essa cor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse pincel. Um pincel chato, macio, grande que você tem aí na sua casa. No caso, esse daqui é o referência 484, número 22 da Condor. Existem similares de outras marcas também muito bons. Esse é o pincel que eu mais uso pra... eu gosto muito dele pra dar fundo, pra chapar, que a gente fala, né? Eu uso muito esse pincel. É um pincel nacional, bacana, que você encontra facilmente aí na sua cidade. É... O pincel seco, tá? Ele tem que estar seco ou no máximo úmido. Vamos supor que eu acabei de usar, lavei. O que eu vou fazer? Eu vou... Ele vai estar molhado, eu vou enxugá-lo antes de colocar na tinta. Tá? E vocês vão entender logo, logo por que isso. Porque se a tinta tiver água, tiver água na tinta, o que que vai acontecer? Ele vai entrar na cavidade do carimbo e vai borrar. Então, a gente não pode ter muita tinta, nem pouca tinta. E eu quero... E eu... Isso é importante eu explicar pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. O que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pintar aqui a bandejinha como se eu tivesse mesmo pintando, ó, pintando, mas é uma mão bem generosa, são várias mãos. Tá? Ó, são várias mãos de tinta, é bem generoso. E eu vou alisando com a mão leve agora, obtendo esse efeito na bandeja. Tá? Ela fica bem plana a tinta. Tá? Ela tá pura, ela não tá aguada. Ó, o que não pode acontecer na tinta, não sei se vocês conseguem ver, é essa ondinha aqui de tinta. Ondinha de tinta. Ela não pode ter muita tinta. Por quê? Porque a hora que eu coloco o carimbo aqui, a tinta entra na cavidade do carimbo. Então, o que que eu vou fazer, ó? Tô limpando o pincel e eu vou retirar um pouco da tinta. Essa tinta que sobrou no pincel, eu guardo, tá? Deixa eu pôr aqui no tanquinho o pincel sem colocar na água, eu só guardo ele aqui. E eu vou utilizar isso aqui como se fosse uma carimbeira. Quero frisar pra vocês que existem muitas formas de carimbar, muitas formas de carregar o carimbo, tá? Qual é a ideia? A ideia é imitar uma carimbeira, que a gente consiga carregar o carimbo com a tinta pra gente poder ir pra madeira. Não existe forma certa ou forma errada. Essa foi a forma que eu mais me adaptei, eu trabalho há muito tempo assim, fica legal, consigo trabalhar com carimbos grandes, com carimbos pequenos, então essa foi a maneira realmente que eu encontrei e mais me adaptei. Essa é uma caixa que não é muito grande, eu vou fazer o fundo nela, então a gente não vai ter muito problema aqui de contato com o carimbo, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês uma dica que é muito importante, eu até já fiz essa aqui pra adiantar o trabalho, que essa vai ser a base da nossa pintura, tá? Quando a gente trabalha com uma caixa um pouco maior, um MDF, essa é uma caixa de um MDF de 3, um MDF mais fino, até pra baratear o nosso trabalho a gente costuma usar esse MDF. O que que acontece? Quando a gente tá trabalhando com ela, principalmente aqui no meio da caixa, a madeira tende a abaular e quando a gente vai carimbar, tá? Principalmente aqui no meio da caixa, no meio do carimbo, a gente não consegue ter o contato total do carimbo com a madeira e isso não é problema do carimbo, você pode estar usando o melhor carimbo do mundo que isso vai acontecer. Se os carimbos forem grandes, então, nós temos carimbos que chegam a ser desse tamanho, mais ainda que isso pode acontecer. Então, é importante essa dica que eu vou dar pra vocês, que a gente precisa calçar a peça. Eu vou utilizar, então, essa daqui, essa peça aqui, que é uma peça que eu gosto muito, por quê? Porque ela dá uma base firme aqui pra eu apoiar a caixa. Então, eu vou falar pra vocês, pra vocês não esquecerem, porque eu brinco, costumo brincar, mas aí vocês não esquecem. Principalmente essa parte aqui, esse meio, miolo aqui da caixa, eu chamo de ponto G da caixa. É difícil de alcançar. Quando vocês estiverem carimbando aqui no ponto G da caixa com carimbo grande e esquecerem de apoiar ou com a mão, às vezes, a gente também pode utilizar a mão, mas requer um pouco mais de habilidade, ou uma superfície plana, estável, grossa, dura, vocês vão lembrar de mim, tá? Ponto G da caixa. Então, eu costumo até, ó, na hora que eu tô aqui no ponto G, utilizar bem a palma da mão, alisar bem pra ter esse contato e a gente conseguir fazer que não haja falhas, tá? Se houver falhas na carimbada, a gente tem como consertar com o pincel, tá? A gente, com o pincel bem fininho, um pincel liner, a gente consegue arrumar, mas, eu vou ensinar pra vocês aqui um jeito que a gente evite de fazer isso, ok? Se a gente tiver com uma caixa menor, aqui eu vou, vou fazer essa base aqui agora pra mostrar pra vocês numa caixa, numa tampa um pouquinho menor e eu vou apoiar então com a mão, tá? Pra mostrar pra vocês as duas formas de fazer, tá bom? Vamos supor que você esteja num projeto, numa caixa que você não tenha como apoiar com a outra caixa, então a gente pode utilizar a mão. Já faz um tempinho que eu passei essa tinta aqui, então o que acontece? Ela vai secando, principalmente nos dias quentes, como um dia quente que tá hoje, ela costuma secando. Nessa hora, a gente pode dar uma molhadinha, uma hidratada no pincel e vir aqui recuperar essa tinta. Esse ponto da tinta, vocês vão percebendo com o tempo. É muito importante você ter essa manha, né, do ponto certo da tinta. E isso a gente vai conseguindo com o tempo. Outra dica importante que eu considero bacana, fundamental, é a gente sempre ter um papelzinho do lado. Trabalhar sempre com um papelzinho do lado, um papelzinho de rascunho, vocês podem ver que esse aqui é um papelzinho de rascunho. Trabalhar sempre com um papelzinho do lado. E a gente vai sentir o carimbo antes de ir pra peça. Não me perguntem por quê. A primeira carimbada nunca sai legal, tá? A primeira carimbada do dia, não a primeira carimbada do carimbo. Nunca sai bacana. Então, eu sempre trabalho com o papel primeiro. Depois eu vou pra peça a hora que eu tô com segurança. E uma outra coisa que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, cada carimbo é de um jeito, tá? Eu não sei te explicar porquê, mas tem carimbo que carimbo é mais fácil, tem carimbo que é mais chato. E até a gente se adaptar com o carimbo, é legal essa pegada no papel antes. E é importante